O teu sorriso me causa desassossego Eu tenho medo de um dia me apaixonar O isso seria não ser correspondido Com os teus olhos e feitiços além dessa cor de mar O isso seria não ser correspondido Com os teus olhos e feitiços além dessa cor de mar Fui navegante e já me encontrou a delívia Pois no teu ponto é que quero atracar Como sereia que canta o seu cumprimento A quebra-guma na beira do mar Como sereia que canta o seu cumprimento A quebra-guma na beira do mar Fico sonhando afogado no teu perfume Com sua imune a esse jeito arrasador Pois tem malícia no teu jeito de criança E quando a moça vira santa eu me dou um desador Pois tem malícia no teu jeito de criança E quando a moça vira santa eu me dou um desador O teu sorriso me causa desassossego Eu tenho medo de um dia me apaixonar O isso seria não ser correspondido Com os teus olhos e feitiços além dessa cor de mar O isso seria não ser correspondido Com os teus olhos e feitiços além dessa cor de mar Fui navegante e já me encontrou a delívia Pois no teu ponto é que quero atracar Como sereia que canta o seu cumprimento A quebra-guma na beira do mar Como sereia que canta o seu cumprimento A quebra-guma na beira do mar